Alô, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes. Confira aí os destaques do programa de hoje. O beat tênis pode ser agora praticado também na sede Lúcius Smite. A partir de hoje tem quadro novo aqui no Viva Esportes. Vamos mostrar um projeto de natação que existe há mais de 20 anos dentro do Clube Curitibano. Este é o Viva Esportes que começa a partir de agora. O beat tênis é um esporte que cada vez mais ganha novos adeptos aqui dentro do Clube Curitibano. E para comportar essa procura tão grande que aumenta a cada dia, na sede Lúcius Smite, foram inauguradas duas novas quadras. Considerado caçula nos esportes do Clube Curitibano, o beat tênis não está na mesma escala quando o assunto é número de participantes. A primeira etapa deste ano teve recorde de inscritos desde a implantação do esporte no clube. Foi um pequeno grupo de pessoas que no primeiro campeonato eram, me parecem, 18 participantes apenas. Família de todo mundo para poder dar número de jogo. E nós fomos trazendo novos amigos, pessoas que gostaram do esporte e começaram a praticar conosco. E isso foi aumentando, ou seja, foi um grupo de amigos se desenvolvendo. E hoje novas pessoas chegando e nós chegamos nesse ponto, mais de 100 atletas participando de um torneio no início do ano. Esse recorde de atletas inscritos deixou a inauguração das quadras cobertas na sede Lúcius Smite ainda mais bonita. Trabalhamos para que elas se tornassem as melhores quadras do estado. Isso inclusive atestado pelo pessoal da Federação Paranaense de Tênis. O piso é ótimo, a areia é de excelente qualidade. E a condição que é dada para os atletas jogarem aqui é extremamente elogiável. Foi um trabalho excelente feito pela diretoria do clube e pelo pessoal da sede aqui. Sensacional mesmo. Se os associados em algum momento tinham algum tipo de desculpa, principalmente no inverno, agora isso acabou. Agora não tem mais desculpa no inverno, porque o Beach Tênis tem todas as intempéries do tempo. E agora com as nossas quadras novas cobertas, agora é só chegar e brincar mesmo. Não tem tempo ruim mesmo, literalmente. Está chovendo, vai vir jogar, vai ficar na fila. Infelizmente nós ainda temos filas grandes para os jogos devido ao número de pessoas. Nós falamos em mais de 100 inscritos para o torneio. Mas um levantamento informal que foi feito pelo pessoal que pratica o Beach Tênis é passar de 250 associados que praticam esse esporte. É um prazer vir jogar aqui no clube mesmo. Tem várias quadras aí por Curitiba. A gente adora jogar aqui no clube. E sempre que é possível a gente vem agora com essas quadras cobertas. Então não tem desculpa, temos que vir treinar mesmo. O associado Márcio, mais conhecido no Beach Tênis como Cito, trocou de esporte para poder estar mais perto da família. E hoje tem como parceira de quadra a esposa. Para a gente é um prazer jogar junto, porque a gente conseguiu um esporte que a gente consegue curtir junto, vir com a família e jogar junto. Então eu ia para o meu futebol e ela não fazia nada. Assim a gente faz junto. Então, em questão de Beach Tênis, para o casal, excelente. Só que a maioria briga. A gente resiste e não vamos desmanchar a dupla. A gente briga, mas continua ali, permanece. Tem uma regra. A gente pode brigar dentro da quadra. Quando sai tem que estar tudo bem. Verdade. Entre os mais de 100 inscritos para a primeira etapa, Gabriel Gândara ficou com o primeiro lugar no masculino simples. Maria Fernanda assegurou o primeiro lugar no feminino. Jogando pela categoria C, Cristiane e Teles ficaram em primeiro lugar. Já na categoria B, Ana Paula e Patrick foram os campeões. O mesmo feito realizado por Flávia de Boni e Wagner Bruel, mas na categoria A. Entre as duplas masculinas, na categoria C, Guilherme e Luíde foram os grandes campeões. Jogando a categoria B, Álvaro Chamek e Paulo garantiram o primeiro lugar nesta etapa. Na categoria A, Marcelo e Márcio deixaram todos para trás. Cristina e Cristiane venceram na categoria C, jogando em duplas femininas. Rafaela Santos e Ana Paula levantaram o troféu de primeiro lugar na categoria B, enquanto Cíntia e Gabriele foram as campeãs na categoria A. Muito bacana, realmente um espaço sensacional para que os associados possam continuar praticando esporte sempre. E fique esperto que logo, logo tem mais quadras vindo por aí, mas dessa vez lá na sede de golfe. E no próximo bloco nós vamos mostrar um quadro novo, aqui no Viva Esportes. Viva Esportes